O Sol! Boa! Sequência Chaco, Moda, Catinha Musical, Radiola, Luz, Lançamentos Alô, logo, pegada! Alô, logo, pegada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Patrícia, Poda, Paraná! Patrícia, Poda! Vai pôr! Vai pôr! E aí já! Passo! Só não se vale! O que é isso? Música 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 Chama na catraca! Exclusivo! Hey, oh my God, I want you to wonder, that I'm so in love with you, without you my life is true. Oh my God, I'll wait to be done, I'll wait to be done, that I just wanna be with you. E essa pancada é exclusiva, baby, don't you mind, you want me to wonder, that I'm so in love with you. Essa é mais uma exclusividade, consicendo de qualidade da usadia musical, da usadia musical. He diz assim, exclusiva! E essa pancada é exclusiva, que eu não sei se, que eu não sei se, que eu não sei se, que eu não sei se. Vamos lá. 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 Vamos lá.